Saudações, nesse vídeo mostrarei um caso de concha média bolhosa bilateral. Temos aqui essa tomografia computadorizada dos seis da face, reformatação MPR no plano coronal, janela óssea e observe aqui as conchas médias aeradas, portanto concha média bolhosa bilateral. Os óstos de drenagem dos seis maxilares estão preservados, não há qualquer outra repercussão, não há nenhuma repercussão da concha média bolhosa neste caso. Neste caso temos também um esporão septal. Ok? Nesse vídeo era isso, obrigado e até o próximo.